Ele participa do projeto desde 2016, já fez várias amizades. Muita coisa boa, tem muito esporte legal, muito bom. O projeto Núcleos de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente oferece atividades no contraturno escolar. Enquanto as mães trabalham, as crianças têm onde ficar. Além de se divertirem, recebem refeições. Ele está aqui no Nike e depois ele vai para a escola. O que a gente acredita? Que essa mãe que deixa a criança aqui, ela vai trabalhar com segurança porque essa criança não está em situação de risco na rua. No momento, sete naicas estão em funcionamento nos bairros Jardim Célia, Martelena, Mansur, Tibere, Morumbi, Luizote de Freitas e distrito de Tapuirama. Cauã gosta da atividade de artesanato. Com muita criatividade, já deixou pronto o presente do Dia das Mães. Eu fiz um coração para minha mãe, um bilhete para minha mãe e também um chaveiro. Podem participar do projeto crianças a partir de seis anos de idade até 15 anos e 11 meses. São várias atividades oferecidas e acontece por rodízio. A cada 40 minutos, muda a sala e também a aula. Essa criança, ela chega no Nike às sete horas da manhã, toma seu café da manhã, ela faz as atividades rotativas e depois ela tem o almoço e vai para a escola. Com apenas oito anos, Ana Letícia mostra que leva jeito para a dança de rua. Conta que também se diverte na aula de informática. É muito legal dançar e eu não tenho talento para isso, mas eu gosto porque minha mãe me pôs aqui, eu tenho que agradecer a Deus, né? E na informática eu gosto por causa que a informática eu gosto de fazer muitas atividades, eu gosto de desenhar e por causa que eu gosto de jogar também. Maria Eduarda participa do Nike Tibere desde o ano passado. A aula favorita é a de informática. Gosta de montar, quebra a cabeça. Aqui a gente aprende muitas coisas que a gente não possa desviar dos caminhos mais bons e também eu gosto de informática e dança de rua.